Oi, amores! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vlog Lembrando pra ti, tá? Que tá chegando aqui agora, em 2020 E quem ainda não é inscrito aqui no canal, já te inscreve no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos Então toda vez que chegar vídeo novo, vocês são notificados Não esquece de deixar também teu like, que me ajuda muito a divulgação do canal E no vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu domingo Hoje é 5 de janeiro, tá? Então vou tá gravando meu domingo pra vocês Vou tá tomando café agora, vou tomar café Em seguida a gente vai tá indo lá na feirinha, comprar algumas coisas pro nosso almoço E eu vou tá filmando tudo pra vocês, né? Então fiquem comigo aqui que eu vou tá mostrando meu domingo pra vocês Nosso primeiro vlog do ano, bora comigo Pra aí depois do almoço, aí três horas eu vou voltar Deixa eu mostrar pra vocês o meu look pra ficar em casa E é pra ficar em casa mesmo, gente, que tá chovendo pra caramba Então gente, essa é a coisa que eu deixei de chegar em casa A gente vai almoçar em casa E mais tarde a gente vai também pegar o fio Espero que a chuva contundua Mas eu vou mostrar tudo pra vocês Esse daqui é o lookinho que eu escolhi pra ficar em casa Hoje é domingo Então eu coloquei esse look, coloquei esse croppedzinho Esse shortinho E tá tudo certo Tá pronto Prego no tucupi Nosso almoço E a água já estou com água na boca E vou ensinar pra vocês Uma maquiagem muito fácil que eu acabo fazendo Quando eu quero dar aqueles rolezinhos assim de rápido Ainda mais que a minha irmã tá bem ali me esperando E vou mostrar pra vocês como é que eu faço Pouco produto, mas que fica uma pele bem profissional Uma pele bem bonita Que dá pra tu ir pra qualquer lugar Com a cara de rico Vou usar a minha base da Mari Maria E eu passo nessa área aqui Exatamente aqui Tá Tanto aqui quanto aqui E passo um pouco aqui no nariz Essa quantidade eu vou conseguir espalhar por todo o meu rosto Tanto testa quanto as outras regiões Vou colocar aqui pra mim comprar R$11 Sempre nessas áreas aqui tem uma dificuldadezinha da esponja entrar Então eu acabo passando o dedo mesmo Tanto aqui quanto aqui E aí eu vou dando acabamento com a esponja Eu não quero muita cobertura Só pra esconder algumas espinhas Espalhei minha base Vou vir com o meu corretivo Pinguei um pouquinho aqui Coloco um pouco Tanto aqui Quanto aqui E com esse corretivo eu vou conseguir Fazer o meu ponto de iluminação Já vim aqui com a minha paleta de contorno Vou misturar aqui, tá? É o meu pó compacto mesmo Não vou passar nada de pó translúcido Vai ser o compacto Então com esse pó Eu vou estar passando aqui nessa área Se ignorem o barulho todo A televisão aqui em casa Vou passar aqui nessas áreas, tá? O meu pó O pó compacto mesmo, tá gente? A gente quer praticidade O meu sobrinho aparecendo aí A gente quer praticidade Então é desse jeitinho mesmo Meu pincel de contorno Vou pegar aqui o meu contorno Eu sempre acabo usando os dois tons aqui, tá? Esses últimos E aí eu venho na minha área de contorno Fazendo um contorno leve, tá? Um contorno de leve Assim dando batidinhas Levando logo aqui pra cima Eu tô usando esse pincelzinho aqui, gente Que é um pincel meio achatadinho Pra contorno Eu coloco o tipo Eu sujo essas duas partes daqui do pincel E ele já vem certo aqui, ó Quando eu encosto aqui Ele já me dá certinho Onde que o meu contorno fica E não se preocupem Se ficar, tipo, bem marcado Na hora que tu vem com o pó Ele some, entendeu? Fiz isso Já vou tirar o meu pó Vou pegar aqui o meu pincel E já vou tá tirando Todo esse pó do meu rosto, tá? Só mesmo De um pouquinho Para ter esse primeiro domingão do rosto De sandália ou Uma homenagem como essa Principalmente eu conheço Há mais de 40 anos os dois aqui Alcione e Martinho Batista Os dois tem muita personalidade Tanto Alcione como... Peguei aqui meu blush Esse meu blushzinho da Ruby Rose E aí eu vou passar ele Dar um sorrisinho Trazer ele Para a raiz do cabelo Vou vir com o meu fixador Dar uma borrifada aqui Venho para o iluminador, tá? O iluminador eu vou usar O rose gold Então O iluminador ele já vai direto Então gente Aqui na minha sobrancelha Eu não vou fazer nada Eu só vou colocar Um pouco de máscara de cílios É... Eu acho que na sobrancelha Eu não vou fazer nada Se eu mudar de ideia Eu só vou preencher normal Mas eu não tô querendo Fazer nada Querendo é assim mesmo Então passei a minha máscara de cílios Agora eu vou dar uma fixada aqui Com o meu fixe plus Esse aqui é o da... Da Dalla Na boca eu vou de lip tint O lip tint que eu vou usar É esse aqui Eu já até esqueci a marca Gente Enfim Eu sempre acabo passando ele aqui E aí eu faço assim Então é isso Na boca Vou mostrar meu look agora Embora O irmão já tá me chamando E minha pressão Essa aqui foi uma maquiagem Muito rápida Muito simples Com uma carinha de química Nada da vida Mas que fica assim Algo bonitinho Que tu não vai sair Com a tua cara escangalhada Então bora lá Deixa eu mostrar meu look pra vocês Então vamos lá pro meu look Eu vou com essa calça Tá? Que ela é uma calça folgadinha Vou com esse topzinho Coloquei essa bolsa aqui E essa sandalinha aqui Que eu amo muito E essa minha bolsa aqui Que eu sempre ando com ela Então esse foi o meu look Vai ser o meu look Tá chovendo Prendi o cabelo Porque meu cabelo Tá lavado Mas não fiz chapinha Nada Então vai ser isso Um look rápido E um bora Vamos lá começar Minha limpeza de pele Ignora essa espinha aqui Desse tamanho aqui Na minha cara Eu vou usar gente Esse lenço umedecido Que eu sempre acabo usando Esse aqui é lenço umedecido De empabundinho de neném mesmo Aqui minha folhinha E aí Eu vou passando em todo meu rosto Pra tá Tirando O excesso Da maquiagem Ó Como ele sai Sai tudo E assim gente Como eu tava com pouco maquiagem Eu só usei uma folhinha Eu já vim com Eu vou vim com o meu algodão em disco Que é esse aqui Tá Eu sempre acabo usando Esse algodãozinho aqui E vou usar a minha água micelar Essa aqui que eu tô usando Que eu sempre uso Essa daqui é da Hidraterm Tá Então eu vou usar ela Acabo molhando E aí eu já venho limpando O meu rosto Tirando O excesso O excesso não Tirando os Últimos resíduos Que ainda ficou Mesmo a gente Limpando Com o lenço umedecido Ainda acaba ficando o produto E vocês vão ver Que você ainda não Tira toda a maquiagem Só com esses passos É importante Quando tu lava Tu ainda vê que ainda tem Sujeira Gente É incrível Incrível Vou vim Com o meu mousse facial Esse aqui da Ruby Rose Ele é um sabonete mousse facial De limpeza Ele demaquila também Tá É um demaquilante Então Ai Passa assim mesmo Pode passar pouco Não pode passar muito É Eu vou vim aqui Tá Com A minha É A minha Não é fóreo Gente Mas é a réplica da fóreo Né É E aí eu vou Tá Fazendo a minha Limpeza Com ela Tá Ela ajuda É Limpar assim Mais profundo A pele Então Tudo O que ainda ficou Agora sai Agora Vai embora Eu passo Ela para por ela mesmo Tá Só aperto no botão Então Quando Dá o tempo De De limpeza O tempo que foi Ela para por ela mesmo E aí Vocês só vão lavar É O rosto Pra tá tirando O restante Da Do resíduo E até do sabonete mesmo Do mousse Já tô deitada Já lavei Meu rosto É Dessa vez Eu não quis Passar hidratante Eu sempre acabo Passando o hidratante Nivea Mas hoje Eu não quis Passar o hidratante Então Vou dormir com a carinha Limpa mesmo Sem nada Sem Nada mesmo Essa espinha Que imensa Que eu acabei Mexendo Não façam isso Então Gente O nosso vlog Vai terminar Por aqui É Não foi algo Meu dia Não foi Tão bom Por conta da chuva E ainda tá chovendo Mas É isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham aproveitado Todas as dicas Inclusive da maquiagem Tá Que eu trouxe aqui pra vocês Não esquece de deixar bastante like Que me ajuda muito A divulgação do canal Então é isso Meus amores Nosso primeiro vlog do ano E não se preocupe Que ainda vai ter muitos outros vlogs por aqui Vocês vão me acompanhar Por muito, muito, muito tempo Vou me aturar muito ainda Então é isso Bem-vindos ao meu canal Sejam todos bem-vindos Tá Que 2020 seja um ano Repleto de realizações pra gente E me aguardem Porque tem muita novidade Vindo por aqui Tá bom Muitas séries Muitas participações incríveis De pessoas maravilhosas Então é isso Uma boa noite pra vocês Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.